Oh! Oh! Olha o que acabou de chegar aqui! Olha só! Olha só o que acabou de chegar aqui! Pois é, malta! Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bem-vindos ao vídeo do Punto GT 2.0. Não que ele seja um versão 2000, não é? 2.0 de motor. Mas sim, é a segunda vez que vamos fazer um Punto GT. Os mais antigos do canal sabem que a gente já fez um Punto GT, sorteámos, ganhou um utilizador da Autoparts Logística, foi tudo feito pela Autoparts, e sorteámos o antigo Punto GT. Agora, vamos fazer, se acompanham, uma versão nova do Punto GT. Desta vez, um azulinho de jantes brancas. Vamos tentar acompanhar mais pormenores, mostrar melhor as peças, mostrar melhor nas oficinas que o outro, como tínhamos prazos do sorteio e coisas assim, pá, estipuladas, foi um bocadinho, a finalização do conteúdo foi um bocado a correr, e este espero eu termos mais tempo. Então vamos lá! Vou pousar aqui a embreagem, já vamos a ela, às velas, já vamos falar das velas, vamos começar aqui, por o quê? Por o KPN de caixa, má friends, KPN de caixa. Muitos de vocês dizem, e o KPN de caixa, onde é que vou comprar, onde é que vou comprar? Pois é, malta, vocês sabiam que a Autoparts Logística vende KPNs de caixa? Aposto que não, e eu também não. Mas, a falar com os homens disso, pá, o que era bom, era vocês venderem KPNs de caixa pelo .gt. E eles, nós vendermos, má friend, nós já temos representação da KPN. E, oh diabo, então vamos ter que anunciar isso aos meus subscritores. Então aqui temos o manual, que para a gente não interessa por nada, os autocolantes, claro que a gente precisa de autocolantes, aqui isto deve ser coisa, dizer que há um filtro lavável, não sei o quê. Sim senhor, e aqui está o KPN de caixa para o .gt, má friend. Se vocês quiserem um KPNzinho, seja para .gt, Saks Cup, o que é que seja a Autoparts Logística, que já tem representação da KPN. Como vocês me vão perguntar o preço, eu vou já dizer que eu tenho aqui a fatura. Ora, o filtro de ar foi 75,17€, Autoparts Logística chega de um dia para o outro. Agora vamos lá, antes de irmos às velas, vamos à embreagem. Eu vou abrir aqui, peraí, este aqui é o meu X-Art, que este eu pus aqui na fita cola para isto não se abrir. Vou abrir aqui o meu X-Art e vou-vos mostrar aqui o que é que traz o kit de embreagem. E porquê que usei esta? Vocês estão a ver que é uma look. E agora, porquê look? Malta, não sei se é bom, não sei se é mau, vou usar esta porquê. Está aqui já a embreagem, a prensa, o disco. E porquê que eu vou usar esta embreagem? Se vocês seguem o conteúdo, viram que eu no último .gt usei esta mesma embreagem, tal e qual. E eu sou muito daquela cena. Vocês sabem que eu sou equipa que ganha. O que é que se faz? Não mexe. Se a embreagem tocou bem, se o carro ficou bem, se o carro ficou por redeiro, aguentou o trato daí, aguentou a pressão, fez tudo, não me vou queixar da embreagem. E o que é que eu vou fazer? Colocar outra exatamente igual. Porque já sei que, para a potência que a gente vai fazer, para o que a gente vai andar, aguentou. E então, se aguentou, não mexe. Se eu vier a fazer muitos mais cabalos, que depois venha a precisar, logo se vê. Mas, a ideia inicial do projeto, como eu já mencionei, não vai ser, bum, já, tudo ao máximo. Vai ser ir gradualmente ver o que é que o carro dá. E como vocês querem saber, também o preço da embreagem, ela custou, kit da embreagem, R$ 126,55. Lembrando, eu na descrição do vídeo, vou deixar o nome da peça e a referência. Vocês é copiar e colar no site da Autopartes Logísticos e vão lá diretos à peça. Agora, as velas, velinhas Iridium, que foram, pá, eu não sou muito dos GTs, ok? Fui aconselhado por malta que percebe de GTs. E aconselharam estas velas, as velasinhas Iridium, de referência, aqui eu consigo ler melhor, e já vos mostro na vela, BKPR-8EIX. Conseguem ver aí? A bela velita. Aconselharam-me estas velas. Eu, sinceramente, na altura do meu Autopartes GT, eu acho que não coloquei estas. Se coloquei, já não me recordo. Tenho que ir ver os meus vídeos para ver quais foi as velas que colocámos, mas não sei se foi estas. Eu acho que não foi estas. Mas, falando com malta dos GTs, todos eles me, pá, aconselharam estas. NGK Iridium, todos eles me disseram-me, colocas estas velinhas, o carro toca bem, não tem chatices, tem margem para se quiseres dar ginja, elas aguentam-se. Então, vamos usar estas. E o preço, vamos lá ao preço. E o preço é 11,14€ cada vela, é multiplicado por 4, e temos aqui as 4 velas. Agora, malta, este foi o primeiro, não foi assim bem o primeiro, já recebemos o para-choques e tal, mas pronto, este foi o primeiro material do aço, digamos assim, para o .gt. Está aí os preços, na descrição está as referências. E agora vocês vão aguardar que eu já fiz a encomenda do kit de distribuição, bomba de água, termostatos, líquido de radiadores, essas coisas todas. Assim que chegar, eu vou vos mostrar também, pecinha a pecinha, o que é que chegou e o que é que vamos instalar no .gt. Uma coisa de cada vez, neste projeto de .gt, vou tentar fazer, mesmo mostrar tudo o que vamos montar no carro. O outro, saltámos ali umas peças, eu não consegui filmar tudo nas oficinas, porque o homem, quem fez foi o Eduardo, um trabalho espetacular, mas ele era da Ameiro, e não dava jeito de ir, basicamente foi levá-lo ao carro, e fui lá uma vez a meia e fui lá buscar, não deu, assim o conteúdo muito seguido, não deu, ok? Malta, fiquem bem, um grande abraço, na descrição vai estar a referência das peças, o link da Autoparts Logística, é onde tem tudo, é onde tem tudo, é onde tem tudo o que a gente precisa. Fiquem bem, um grande abraço, um grande gás, o .gt vai-se fazer, com calma, ele vai-se fazer. Se não morrer antes, se não morrer antes, vamos ter que fazer o quê? Acordá-lo, mas espero que ele não morra, eu sei que é o normal deles morrerem, mas eu não quero que este morra, ok? Vamos todos fazer assim, assim, fiquem-se, o meu não morrer.